salve salve galera do ultralight fish beleza aqui em maquiné para mais uma pescaria de joana equipamento na mão aqui inclusive o equipamento hoje é uma novidade de uma vara ultralight lunker 14 libras uma lenda do ultralight aqui no brasil varinha muito difícil de conseguir aí parou de fabricar não é fácil e eu consegui adquirir um essa semana através de um amigo já fazia algum tempo que eu estava namorando ela e deu certo e hoje vim para a pescaria aqui de joana não vê aí então agora tá 18 graus tá bem frio começo de final de outono começo de inverno vamos ver o que que sai aí ou não sai né confere aí até já e aí 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 É bom o peixe. Manolinha, será que é a Joana? Opa! Será que é a Joana ou a Cicanda? Nossa, a varinha! Nossa, galera! Tem um peixe bom aqui agora, não sei se é uma baita de uma Joana linda ali! Ver se eu consigo tirar ela aqui... Nossa Senhora! Não sei se é uma baita de uma Joana linda ali! Nossa, galera Lida, Joana Que batida que deu aqui na Trulinoia Nossa Calma, negona Deixa eu te tirar aqui Água escura Essa isquinha preta da Trulinoia Vai, não tem Show demais Olha isso Uau Ultra light fish Pescaria de Joana Mais uma Na Lunker 4 libras Que linda, Joana Show demais Vamos soltar ela aqui Queria mandar um abraço aí Para o Ricardo Kern E para o Henrique Lá de Santa Maria Galera que está começando No ultra light Está trocando altas ideias Pelo whatsapp Galera me procurou Para a gente conversar E trocar ideia Sobre vara Linha Isca Bem vindos aí galera A modalidade Hoje como eu falei Eu estou com a varinha Lunker 1,4 libras Uma varinha que é muito difícil Encontrar Hoje em dia não se fabrica mais É uma vara que ela tem 1,32 avos de onça E 1,16 avos de onça Isso quer dizer o que? Quer dizer que ela Arremessa Iscas de 0,8 gramas Até 5,2 gramas Tá? É uma varinha ultralight De 1,80 E eu adquiri ela Há pouco tempo aí Estou amarradão E estou Vim para a pescaria Com ela hoje Quero mandar um abraço Também para o meu amigo Luiz Da loja Catarina Pesca Que me deu esse presentasse Essa camisa aqui Para o canal Botou o ultralight fish Aqui Deu de presente aí Personalizada aqui Com a marca dele lá O Catarina E ó Que bacana Meteu essa joana aqui Ó Na camisa Tá? Você geralmente vê A camisa de robalo Tilápia E ele fez essa personalizada Aqui para mim Para joanas aqui Sabe que eu sou Muito fã aí Da joanas E da pescaria delas Aqui o jacundar E fez aí Para mim aí Essa Esse presentão aí Com a camisa Com a Joana E aqui atrás O nome do canal Show de bola aí Valeu Luiz Obrigado cara Apresentão Tamo junto Tá? Nossa Senhora Nossa Senhora Olha o tamanho Dessa branca Galera Olha o tamanho Dessa branca Que entrou aqui Agora Tá louco O rio Rio tá cheio Começo de inverno Aqui Estamos no Final do outono Começando a esfriar Muita chuva 18 graus Hoje E olha que Bela branca Que saiu aqui Olha aí Vim pescar As joanas E achei Essa fera Aqui Num lugar Que nunca tinha Pegado Açaicanga Olha que Brancona Linda Show de Ultralight Vamos saltar Essa fera Aqui Então galera Eu vou ficando Por aqui Hoje Então as iscas Que me deram Resultado Foram a Ina 50 5 centímetros 3 gramas e meia A trulinoia Preta Com o olho rosa E a barriga Laranja 3 gramas e meia E 3 centímetros e meia E a outra Trulinoia Translúcida Tá Também 3 gramas e meia E 3 centímetros e meia Essas foram as 3 iscas Que me deram Resultado Hoje aqui Nas Duas Joanas E açaicanga Que vocês viram Varalunca 1 metro e 80 1,4 libras Sumax Montado aqui No Tiga 400 Linha 018 Monofilamento Com o Lida Henrique Pra tu que me perguntou Ontem Eu falei isso Em algum vídeo Anterior Em vez de fazer o nó Usa o distorcedor Ligando a tua linha Principal Ao Lida Um distorcedorzinho Dá um nó único E aqui Põe um snap Com o distorcedor Também Né Não dá pra ver Que não tá focando direito Que Garante mais aí Do que o O nó Linha na linha Tá Fica como uma dica aí Faz o teste Depois que me diz O que achou É isso aí galera Então eu vou ficando Por aqui Então eu vou ficando Por aqui Um abraço A todos os inscritos E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau